Jim Mills O meu dia começa às três ou quatro da manhã Há muita diferença entre nós É dias que nem sequer passa um pão na minha boca Como a noite que nem sinto as noiações Dizem que eu sou pequeno, criticam meu vestuário Criticam o que eu coloco nos meus pés Mas eu quero encontrar uma grandeza nessa minha pequenidade As vezes já geram meus ruins Só estou a caminhar pra amanhã, relaxar os meus tentes A vida nunca foi a mesma pra nós A minha estrada começou antes dos nove Com pai ausente, mami doente, quase encarcelado Por linhas de frente, falho e faço as vezes, não falo só faço Dominando o meu eu, pra me tornar autoritário Olho meus pés e vejo reflexo de ter no meu mundo imaginário Mas acho que estamos todos bem, mas carecemos de saúde e psíquica Eu nem quero saber desses bens, eu só quero fazer a minha música Eu decido espremer meus dedos em cima de melodias e acústica Talvez lá mais pra frente ser um escritor, mas hoje simplesmente é um PPTL Eu quero ver a minha música Eu quero ver a minha música Anos dos menosprezos Que eu quero não é só quem tá no bolso Recebe-nos por completo Young Peptela 2 São dois bem-vindos Falando com a Zul Brão Falando com a Zul